Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar na alegria das regatas Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de muladas Rubras cascadas Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do porão E a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas As muladas As muladas As sereias Glória a farofa A cachaça As baleias As baleias Glória A todas as lutas Inglórias Que através da nossa história Inglórias Não esquecemos jamais Sabe O navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas As pedras pisadas do cais Mas faz muito tempo As pedras pisadas do cais Mas faz muito tempo Mas faz muito tempo A CIDADE NO BRASIL